Olha o escudo que a gente pode tirar, mano. Nossa, a gente tá com um escudo aqui no momento de 4 mil, mano. Yo, Zalnitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui no PBE pra mostrar a Nila, então vou testar a campeã com vocês, vou mostrar as habilidades dela, a gente vai ver os escalonamentos, o potencial que ela tem. Tô muito interessado em ver os danos que ela pode causar. Se eu gostei é muito importante, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Um pouco sobre ela? Primeiro vamos dar uma olhada nas animações da personagem, como a gente sempre faz, depois a gente vai dar uma olhada nas habilidades. Vamos começar com o CTRL 1 da campeã. Hoje a gente tá tudo em inglês aqui, clã, porque em português às vezes não aparece o Tug-Tip, então a gente não sabe as estatísticas, então hoje a gente vai poder ver um pouco mais detalhadamente as estatísticas da campeã. Ela fala, né, eu sou Nila da sétima camada, aceite o meu chamado, o meu desafio, quando ela aperta o CTRL 2. Vamos ver a dança da campeã? Ela é baseada na cultura hindu, né, então ela tem várias referências hindus, eu achei interessante pra caramba a gente colocar uma personagem da Índia no LOL, né. Embora que a galera fala que ela é iuniana, mas ela não é, ela é de uma região de Kamavor. Vamos usar aqui o CTRL 4 dela, inclusive gostaria muito que a gente explorasse mais Kamavor, é um lugar interessante pra gente ver o mapa e coisas do tipo. Então essas são as animações bases da campeã, aqui você vê ela andando, né, ela anda toda feliz e saltitante, ela lembra um pouco a Lilia, tanto que eu confundo às vezes o nome, porque eu tava pensando, né, bastante na Lilia pela forma que ela anda, né. Mas, bom, enfim, bem diferenciado, lembra um pouco o Yasu mesmo, o modelo da campeã, mas só, tipo, na silhueta, né, porque a personagem ela é bem única mesmo na League of Legends. Vamos dar o Recal. Muito legal o Recal com a água aí, achei bem bonito. E agora ela volta pra base. Bom, então agora vamos falar sobre as habilidades da campeã. Então, vamos lá, se preparem que essa personagem é meio maluca mesmo, viu, clã? Bom, a passiva da personagem são duas passivas. Quando ela mata uma tropa, ela ganha 50% mais de experiência. Então, ela só vai ganhar experiência bônus quando ela matar uma tropa. O que isso significa? Que você estando aqui na Rota Inferior, matando as tropas, você vai ganhar 50% mais de experiência do que o seu aliado que tá ali do seu lado, o seu suporte. Mas lembrando, só funciona com o Last Hit. Então, não necessariamente a Nila, ela vai chegar no nível 6 e você vai estar no nível 3, muito pelo contrário. A Nila, ela vai estar um nível acima da Rota Inferior e um nível abaixo da Rota Meio. Então, quando a Rota Meio pegar nível 6, a Rota Inferior vai estar no 4, indo pro 5, a Nila já vai estar no 5. E quando chegar no nível 6, você vai pegar nível 6, talvez algumas tropas antes da Rota Inferior conseguir pegar nível 6. Então, a Nila vai sempre conseguir pegar o Ultimate mais rápido. Isso se ela estiver farmando, obviamente. Porque se ela não estiver farmando, se ela só estiver lixando experiência, aí ela não vai ganhar experiência. Perfeito? Inclusive, né? Essa é uma coisa problemática pra personagem quando ela for jogada como suporte. A menos que você faça um build meio bizarro aí de suporte que farma com uma fast em cena, né? Então, a cena não farma, ela vai ser o ADC, enquanto a Nila farma e ganha as experiências e fica fazendo peel e coisa do tipo. Porque a Nila, de fato, tem habilidades pra fazer isso. Então, vamos lá. A segunda parte da passiva da Nila. A Nila, quando ela recebe curas, as curas são potencializadas em 10%. E isso vai escalando com nível, né? Então, no nível 18 é 10% e 20% mais escudos, né? Quando alguém dá um escudo na Nila, ela ganha 20% escudo e ela duplica esses escudos. Então, por exemplo, se eu tô jogando com uma Jana e a Jana dá escudo pra mim, a Jana ganha um escudo também, entendeu? E a mesma coisa acontece quando ela é curada. Então, por exemplo, a Soraka. A Soraka cura a Nila e a Soraka vai receber uma cura de volta. Então, a Soraka vai gastar vida, mas ao mesmo tempo vai ter vida de volta. Então, isso é muito, muito OP mesmo. A Yumi também foi cotada como uma personagem que pode ser muito OP com a Nila. Mas eu consegui pensar na Nami e na Soraka especificamente. Porque a Nami, por exemplo, ela se cura e cura o aliado, né? Porque, por exemplo, ela cura ela, bate a cura nela, dá cura pra Nila, bate no adversário causa dano, vai pra Nila, a Nila se cura e cura a Nami, entendeu? Então, você cura duas vezes a Nami e duas vezes a Nila com a cura do W da Nami. Então, é isso. Se o aliado se curar, ele ganha, ele vai dar um buff pra Nila. Se a Nila se curar ou receber uma cura, ela dá um buff pro aliado. Basicamente isso, perfeito? Então, ela simplesmente duplica. Ela foi feita pra funcionar na rota inferior, foi feita pra estar sempre com outra pessoa ali do lado. Bom, o que da campeonato é bem simples mesmo. Ah, uma coisa importante que foi uma preocupação das pessoas. A Nila é a personagem de alcance? Não. A Nila tem 225 de alcance, ela é corpo a corpo, mas ela tá no limiar. Ela tá um pouco, um pouco acima, por exemplo, do Urgot e, se eu não me engano, 25 acima da Belvete. Quando a Belvete tá na fase máxima dela, tá? Então, a Nila, ela tem um alcance muito baixo, mas pra um personagem corpo a corpo, ela é um personagem que tem mais alcance, perfeito? E com, por exemplo, no caso aqui, eu tô usando a Runa, né? Então, vai pra 275. Então, alcance, realmente, é uma coisa bem baixa pra campeã, mas você pode aumentar com outras coisas. Então, você pode até chegar a ser um campeão alcance, por exemplo, nos 400 aí com o Caio Fomegante. É possível você fazer. Mas, em geral, você vai bater sempre no corpo a corpo. A Riot tem citado ela com o alcance da Gwen quando ela usou o E, e é basicamente isso. Se você jogou de Gwen, e você viu o E da Gwen, é exatamente aquilo ali, perfeito? O Q da campeã é uma habilidade que lembra um pouco o Q do Lucian. Então, você usa o Q, e aí ele demora um tempo e ele explode e causa dano no adversário. E aí, a questão é, se você acertar um campeão ou, se eu não me engano, tropas também. Vamos testar com tropas aqui, só pra ter certeza. Então, funciona. Então, se você acerta o Q numa tropa ou num campeão, você buffa o ataque básico da Nila. E aí, o ataque básico da Nila, ele não vai mais só pegar em corpo a corpo. Ele vai virar um alcance. Olha só que legal. Então, agora, nesse momento, a gente tá com 350 de alcance. Isso é bastante coisa, clã. Pô, 350 pra um personagem que era pra ser corpo a corpo, ó, 400. Com a runa, no caso, né? Aquela runa do acerto letal, o ritmo letal. Então, a Nila, de fato, tem o alcance da Sivir, né? Quando ela consegue tá, tipo, totalmente estacada, né? E é só isso. Acertou o Q uma vez, aí seus próximos ataques básicos, ó, vão causar dano em área, né? Vão causar dano em cone, ó, nesse conezinho, por um tempo. E depois, esse tempo passa e aí volta a ser normal, tá vendo? Então, é isso aí. Isso é muito poderoso pra limpar a rota, na minha opinião, ó. Porque você vem aqui, ó, joga, causa um dano considerável nos minions, causa um dano considerável ao redor, né? Um dano colateral, ia dizer. E é uma habilidade relativamente fácil de você atingir o adversário. Essa é a parte, né, ativa. O Q1 e o Q2. O que é o Q1? O Q1 é quando você aperta, o Q2 é quando você usa os ataques básicos. Não tem limite de ataque básico, né? É só um tempo mesmo que você utiliza. Então, ó, você vê que vai caindo, ó, é por alguns segundos que você pode bater nos adversários. E qual é o Q3, né? Que seria a passiva dela. A passiva dela escala com crítico. Essa personagem foi feita pra ser uma campeã de crítico. Então, você ganha dano, você ganha penetração e você ganha roubo de vida e um escudo quando você tem crítico com essa passiva do Q. Vamos comprar 100% de crítico só pra gente ver mais ou menos quanto que a gente consegue aqui. Vamos ver. Queria poder fazer vários itens de crítico sem ter que fazer dano, né? Pra gente conseguir só pegar os 100% sem ter que causar. Mas tudo bem, vamos fazer desse jeito aqui. Estamos com 100% de crítico já. E agora a gente vê o máximo, o limite que a gente pode conseguir. Desculpa, Clã. Tô doente ainda, mas tô sarando já. O que importa é isso. Você ganha 33% de penetração de armadura com o 100% de crítico. E 15% de roubo de vida no seu dano total. Aqui tá dizendo dano total, tá? Dano total mesmo. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, habilidades da personagem possam curar ela também. É assim, como você viu, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu ganhei um escudão porque eu peguei e usei o Q. Então, o dano da Nila não é só roubo de vida. É tipo um roubo de vida especial que funciona também com habilidades, né? E no caso do Q dela, também critica, tá? O Q dela também dá crítico. E a parte legal, né? É que no nível máximo, o Q dela dá quase 80% de velocidade de ataque. As estatísticas da Nila são muito altas, ó. O Q dela no nível 5, tipo, no nível 9, no caso, quando você tipo alpada 5 vezes a habilidade, você vai ganhar 76% de velocidade de ataque. E isso, tipo, eu nesse momento, tô com 1 ponto... Nossa, eu consigo pegar 2.4 de velocidade de ataque com a personagem com o build fechado, praticamente, tranquilamente. Só precisa acertar mesmo. Então, ela vai ser uma campeã que vai causar um dano considerável nos adversários. E ela ganha muito escudo também, como você pode ver, né? Bom, imagino que você deve estar curioso pra saber quais são os dashes da campeã, né? Porque ela tem alguns. Mas antes de olhar os dashes da campeã, vamos olhar um pouco do W da campeã. O W da personagem, ela entra dentro de uma neva por 2,5 segundos. Ela fica com um ghost, né? E pra quem não sabe o que é ghost, quer dizer que você atravessa tropas, né? Então, tipo, normalmente você não consegue atravessar as tropas, tá vendo? Você não consegue passar por as tropas aqui, ó. Você tem que dar a volta. Mas quando você liga o W, ó, você consegue passar por cima delas tranquilamente. Dura 2 segundos, tem um tempo de recarga bem alto, mas o custo de mana é 0. Os custos de mana dela são muito baixos, inclusive, ó. O custo de mana do W é 0. O custo de mana do Q é 30. O tempo de recarga também é relativamente pouco, é 40. Não, 40, não, 4. E o E dela tem 40 de custo de mana e o Ultimate T 80. No caso do W dela, ela desvia, né? De ataques básicos e ganha 25% de velocidade... É... 25% de velocidade de movimento. Uma coisa interessante, né? É que, assim, você também toma menos dano mágico. Então, você reduz em 25% o dano mágico que você recebe quando você tá com o W. Então, basicamente, o W é a habilidade de sobrevivência da campeã. Ela ganha velocidade de movimento, ela desvia de ataques básicos e ela reduz o dano mágico que é causado contra ela. Mas o tempo de recarga da habilidade é relativamente bem alto mesmo, né? E se você tocar, né? Um campeão aliado, você coloca a passiva nele também. Exatamente a mesma coisa. Então, o seu campeão aliado, por exemplo... Vou colocar aqui um boneco-alvo pra você ver. Então, apertei o W, cheguei aqui, ó. Tá vendo? Esse boneco também está desviando de ataques básicos. Também está ganhando velocidade de movimento. E também está ganhando o buff da Nila de... De resistência mágica. E, inclusive, ele fica menos tempo, inclusive, né? Você vê aqui que ele fica bem menos tempo do que a Nila, especificamente. A Nila fica 2 segundos, ele não. Ó, ele cai já em... Acho que fica 1 segundo só, 1 segundo e meio. Bom, é 1 segundo e meio. Tá escrito aqui, 1 segundo e meio. O E da campeã é a habilidade da Samira, basicamente, né? É o E dela que é aquele... O E da Samira também. Vamos ver o alcance. Se não é um alcance muito grande, você vai cair atrás do campeão, eu acho, hein? Não, você cai no pé dele. Você cai no pé do campeão. De frente pra ele. Essa habilidade da personagem, ela não conta com um ataque básico. E ela pode ser carregada duas vezes. No caso, você pode usar ela duas vezes. E a gente vai ver os tempos de recarga, ó. Você usa duas vezes, aí você já chega cacetando o adversário. Cada tempo de recarga da habilidade é 12 segundos, né? Então, você tem que esperar 12 segundos pra carregar uma carga. E você pode utilizar essa habilidade junto com o Q dela também. Então, você aperta tipo a Samira, sabe? E aí você aplica o Q em área, basicamente, né? Não que você já não aplicasse o Q em área, né? Mas não sei qual vai ser. Talvez já chegar causando dano no adversário. Não entendi muito bem por que aplicar o Q especificamente. Vamos tirar o tempo de recarga e vamos ver se reseta o tempo de recarga do Q. Porque aí talvez, né? Não, não reseta o tempo de recarga do Q. Só pra chegar já chegando mesmo, eu acho. Não entendi muito bem por que essa habilidade... Talvez pra ser mais parecida com a Samira, né? Porque o Q dela já causa dano em área, né? Então, a ideia é você usar os dois ao mesmo tempo, ó. E aí você chega no adversário já causando o Q automaticamente. Então, acho que é mais fácil de atingir o adversário, né? Acho que essa foi a ideia que a Arvash teve em relação ao KPA. Então, é isso, clã. Essa é o E dela. É bem simples assim. Straightforward. Você só pode usar em campeões, né? E você só pode usar em aliados. No caso, vamos ver se dá... Não, funciona em tropa também. Então, deixa pra lá. Ignora o que eu falei. Você pode usar em tropas inimigas. Você pode usar em tropas aliadas. Você pode usar em monstros da selva. Você pode usar em sentinelas, talvez? Eita, poxa. Acabei ativando o dragão sem querer com o ultimate dela. Não dá pra usar em sentinela. Então, o sonho da galera aí não vai acontecer, clã. Bom, vamos lá pro ultimate da KPA, né? Que é a última habilidade que a gente vai ver antes da gente fazer os testes, né? Pra ver o que ela pode causar de dano na galera. O ultimate da KPA é uma habilidade bem interessante, né? É praticamente o ultimate da Karma do Adrift. Ele causa 632 de dano ao redor por um segundo. E depois causa um burst de 770. Então, um dano inicial menor. E uma segunda ativação que é automática. Que vai causar 700 de dano. Então, no total, você causa praticamente 1300 de dano com essa habilidade. Com esses itens que eu tenho no momento. Perfeito? Essa habilidade cura a Nila baseada na chance de acerto crítico dela. No caso, 30% mais 15% do crítico, né? No caso, é uma cura bem considerável, hein? Vamos ver quanto que a gente consegue curar. Só de curiosidades aqui. É, clã. Ela é uma personagem bem interessante mesmo. Eu sendo bem sério pra vocês. Eu gostei. Eu achei interessante a campeonagem. Porque eu gosto de descer loucão, né? Então, você já me conhece, né? Então, vamos ver. Eu vou estar aqui. Vai puxar todo mundo pra perto. E aí, depois... Nossa, causou bastante dano mesmo, hein? Mas eu notei... Nossa, o tempo de recarga do Ultimate dela é alto em 80 segundos. Mas também é um Ultimate Teamfight ridículo, né? Ah, entendi, clã. Então, o dano que ela causa no Ultimate dela... Não é instantâneo, não. Ela vai girando e vai causando dano... Depois que ela causa essa mega explosão, mano. E é muito dano. Olha isso. É muito dano. Com os itens que eu tenho aqui... E olha o escudo que eu tô ganhando também. Nossa Senhora. Jesus Cristo. Que isso, gente? E você pode curar os seus aliados também, né? Vamos ver, ó. Tá com 100% de crítico. Tudo bem. Vamos reduzir pra depois ver como que é sem item. Mas... Achei que... Achei meio ridículo, né? Achei meio absurdinho. Meio ridiculozinho. Vocês acharam ridiculozinho? Achei meio ridiculozinho. Agora, todo campeão se cura pra caramba no LoL, né? Olha, só pra vocês verem, ó. Eu tenho aqui, no momento, roubo de vida 0%, mano. O único roubo de vida que eu tenho é do que mesmo? Porque o resto não tem roubo de vida nenhum. E quando eu ultro 3 inimigos com esses itens aqui... Que vamos ser sinceros. É um build fechado late game. Ó. Eu ganho full life praticamente. Quando eu tô com pouca vida e ganho escudão ainda. Vamos tirar os itens. Imagina ela com arco escudo imoral. A gente vai fazer o arco escudo imoral depois só de trollagem. Pra ver como é que fica. Mas eu quero saber sem itens. Como que é se a estatística base é alta ou suficiente pra curar tanto assim. Tá. Vamos lá. Vamos esperar vir a última bolota. Vamos ver aqui. Veio. Vamos voltar. Nossa, aquela é muita cura. É muita cura mesmo. É um terço da vida dela sem itens. Com arco escudo imortal. Vamos ver. Arco escudo imortal vai ser core nela. Vai ser o item principal dessa personagem. Não tenho dúvidas que esse item vai ser muito importante pra essa campeã. É. Com arco escudo imortal aumenta bastante, né? E é fora as estatísticas que você ganha de penetração e outras coisas mais, né? Mas em geral é isso. Esse é o kit da campeã, né? Não é tão difícil que nem os últimos kits que a Raj tem lançado na League of Legends. Mas eu achei interessante o que a Raj pretendia fazer com ela. Ah, ela tem falas pro dragão. Ah, deixa eu desligar aqui os tempos de recarga pra ver ela usando as habilidades. Eu acho que o tempo... É, no nível máximo você consegue bater sempre. No nível máximo você sempre vai estar ativando o Q dela. No nível máximo você sempre vai conseguir bater nos adversários. Será que a Hunan funciona na campeã? Se a Hunan funcionar... Mas eu acho que não vai não, porque ela é considerada corpo a corpo, infelizmente. Senão a Hunan ia ser um item core na campeã, hein? Mas a Hunan ia ser muito gostosinha de ter na campeã, hein? Pô, se a Rede Estúdio desse crítico também ia ser um item interessante da personagem. Caraca, mano, as lâminas Navori na campeã devem ser muito quebradas, porque você sempre vai tirar tempo de recarga, né? Pô, isso é muito legal. Fora o Kotelo Negro, outros itens de vida, né? Será que Hidro Titânica? Vamos colocar Hidro Titânica. É, porque é corpo a corpo, né? Então ela é um ADC que pode fazer itens de campeãs corpo a corpo. O Sterak, sabe? Umas paradas assim. Mano, imagina as possibilidades agora, hein? Me abriu um mundo aqui. Ah, não dá pra comprar o Sterak, não. Droga. Acho que é porque eu já tenho o Kotelo Negro. Vou vender o Kotelo Negro e vou ver se dá pra fazer o Sterak. Sterak. Porra, que item que eu tô fazendo aqui que... Ah, acho que é a Titânica. Dá pra fazer... Não dá pra fazer o Sterak na campeã? Como assim não dá pra fazer o Sterak na campeã? Que item que eu tenho aqui que envolve alguma coisa? Acho que não tem nenhum item aqui que... Ah, tinha, tinha sim. É, no caso, é o Arco Escudo Imortal. Sei lá, mano, porque... Bom, de qualquer maneira você pode fazer o Sterak, né? O Sterak é item mítico, clã? O Sterak não é item mítico estranho? Vamos ver aqui. Por que eu não posso fazer o Sterak junto com o Arco Escudo Imortal, mano? Por causa do escudo, né? Acho que deve ter essa limitação. Desculpa, clã, faz muito tempo que eu não jogo logo. De verdade, só tô jogando TFT. Então, realmente, eu não tô nada por dentro das paradas do League of Legends ultimamente em relação aos itens. Porque eu realmente não tanquei essas mudanças de itens que o Kravat botou aí, não, viu? Eu não gostei muito delas, não. Mas você vai poder fazer vários itens de tanque, de personagem sólido, assim, que eu acho que tem bastante potencial aqui pra explorar na campeã, na minha opinião, né? Vamos colocar a dançarina. A galera fala de meme da dançarina, mas eu gosto da dançarina. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui... Vamos ver se a gente consegue fazer com o Canhão Fomegante na campeã. Só pra ver quanto que a gente consegue pegar de alcance com ela. No limite do limite do limite de alcance da personagem, né? No caso, né? Vamos ver... Conseguimos aqui o máximo. No limite de alcance da campeã, ela pega... Ih, caramba, apertei o botão errado aqui. Droga, que eu não fiz merda, hein? No limite de alcance que a campeã pode causar... Bater aqui... Pronto. 539, então é praticamente o alcance de um Graven. Mas é com o Canhão Fomegante, coisa do tipo. Nossa, mas isso aqui, mano, tem muito potencial. Tipo, fazer a Hidra Titânica na campeã, um monte de roubo de vida. Fora o Ultimate dela que dá escudo eterno, ó. O escudo que a campeã ganha com o Ultimate... É um escudo que... Tipo assim, como eu posso explicar pra vocês? Ele não tem limite, basicamente. Aqui a gente tá com alguns inimigos só. Se eu colocar mais inimigos, né? 5 inimigos ao redor dela... Olha o escudo que a gente pode tirar, mano. Nossa, a gente tá com um escudo aqui no momento de 4 mil, mano. Pode chegar até 5 mil de escudo. É praticamente a vida da campeã inteira, no meio do Ultimate dela. E é um Ultimate que tem bastante, né? Faz bastante coisa. E ela causa muito dano, muito dano mesmo. Nossa, essa campeã é um absurdo. Um absurdo mesmo. Muito forte, muito forte. É, foi feito pra ser, né? Jogado na rota inferior. Sué. Agora uma coisa que vocês talvez se perguntem bastante é sobre a questão de... Dash... Dash dela, gap close, coisas do tipo. Como eu tô jogando aqui com ela, o que eu tô sentindo é que ela é uma campeã, né? Uma ADC. E ela não tem tanta mobilidade, mas ela não tem alcance. Ela tem muitos buffs que justificam esse menos alcance que ela tem, sabe? Por exemplo, nesse momento agora aqui, ó. Eu tô com 350 de alcance. É um número considerável pra alguém que tá ganhando 33% de penetração de armadura e 15% de roubo de vida em todas as minhas habilidades, né? No caso. Fora que eu nem coloquei aqui um item de penetração. Poderia ter colocado um item e tido mais penetração de armadura ainda, né? Vamos ver quanto que a gente consegue de penetração de armadura fazendo o Lorde... O Lorde Dominique. Ó, nesse momento a gente tá com 53% de penetração de armadura, mano. Não sei se ela vai ser uma personagem que vai explodir todo mundo com um hit. Mas no late game ela vai ser um alvo complicado. Principalmente porque o Q dela é crítico, né? Da crítico. Imagina o Q do Gangplank, sabe? Só que em área. E tipo, você já deve tá pensando no barril, né? Mas imagina tipo na área do Q do Lucian, saca? Tudo bem que a gente tá com um personagem aqui com um build insano no late game, mas, mano, é meio absurdinha essa campeã, viu? E aquele segundo ataque dela... Só seria perfeito se pudesse usar Hunan, cara. Se desse pra usar Hunan na campeã, meu Deus do céu. Seria absurdíssima essa campeã. Então, dedão pra cima. Gostei bastante dela. Gostei mesmo. Achei bem legal o que a Ratt fez aqui. E tô ansioso pra jogar com ela no LoL. E aí, o que você vê pra essa campeã? Quais são os potenciais dela? Escreve nos comentários, quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. E aí, o